Os Centros de Inspeção Automóvel desejam boas festas a todos os automobilistas portugueses. Se vai para a estrada, nesta quadra festiva, tome todos os cuidados, cumpra o código e respeite a vida e o bem-estar daqueles com que se cruzar nas suas viagens. Não corra riscos, proteja a sua vida e a vida daqueles que viajam consigo. Passe para um centro de inspeção e verifique se a sua viatura cumpre os requisitos técnicos de segurança. Uma sugestão, ANSIA, Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel.